Rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo do canal Will Gabiarra Vamos fazer mais um vídeo aí, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like aí Beleza? Se embora para mais um vídeo! Olá Will Gabiarra, estou aí para fazer mais um vídeo aí Estou aqui para fazer um vídeo do Arcross aqui de novo Acho que estourou ali, achei de Ollips, podem ver Estourou o atuador Eu vou tirar aqui para ver Para ver o que está acontecendo Para ver se é o atuador mesmo da embreagem A embreagem ficou sem pressão Então vou sacar aqui fora para ver o que é Bom aí galera, como vocês podem ver Já saquei o filtro aqui, já tenho acesso ali, pedi para o meu filho Bombar lá e já E no óleo embaixo ali Vocês podem ver ali O óleo que vem daqui Muita gente explica a trocar isso aqui Mas não explica da onde vem o óleo Eu vi bastante vídeo, mas não Da onde vem o óleo O óleo ele vem ao mesmo óleo do freio Que vai no cilindro de embreagem ali Cilindro do atuador de embreagem Então Tem que ficar esperto com isso Na hora de preencher o óleo aqui de novo Que é o óleo de freio O verdinho E o atuador está ali Aqui é uma lanterna já O atuador do Arcross é esse aqui Esse cara aqui Tá vendo lá? O meu filho pisou lá Essa parte aqui Ela Essa parte aqui Essa parte aqui Ela fecha O chave está muito difícil de filmar daqui Deixa eu ver se eu consigo pegar bem ali Esse cara ali Olha o atuador Tá vendo ali Onde é que é a borracha que parece uma sanfona ali Aqui ó Aqui ó Onde é a borracha que parece uma sanfona aí Deve ter que soltar aqueles dois parafusos que estão ali embaixo ali Pra soltar ele Soltar esse caninho Que é onde é que chegou o óleo nele aqui Aí galera Isso aqui fica aqui Então o atuador é esse cara aí ó Na hora que Na hora que pisa na embreagem lá Essa parte aqui ó Aí ó Essa parte que ela vai pra dentro Deixa eu ver se eu consigo segurar com a outra mão Deixa eu mostrar pra vocês Então Na hora que pisa na embreagem lá Essa parte que entra pra dentro Aqui você pode ver que tá estourado O óleo tá vazando aqui ó Com certeza ela estourou ali dentro Ali em algum lugar né Aqui ó E eu já tirei um parafuso ali E agora já tô tirando outro parafuso aqui Pra mim pegar e Tirar ela do lugar aqui Depois eu consigo aqui Mas já soltou E ó Aqui ó Nossa lá por cima eu tentei Vou tirar outro parafuso lá por cima Mas quase fui pra tirar Tá Tá Não vou acabar de tirar ela que eu mostro pra vocês Aí galera Tá aí o cilindro Soltei ele aí Achei importante Mostrar isso aqui Achei importante Mostrar isso aqui Como solta aqui A mangueirinha aqui ó Tem dois Dois pinos aqui ó Dois arames aqui ó Tem que soltar ele pra trás É Nossa chave aqui é muito grossa Tem que pegar Vamos pegar uma chavinha da pontinha mais fininha Olha lá O que eu puxei ali ó Puxei pra trás É Não meta só puxar pra trás Também vou trazer né Só puxar Aí ó Na hora de bombar Tem que ver como é que abre Aqui daí Bom Esse aqui é o importante Que eu queria mostrar pra vocês Aí que eu falei pra vocês Puxar ele aqui ó E aqui o BO Que aconteceu Foi aqui ó Foi aqui que estourou Olha aí ó Estourado ele Aqui ó Cilindro aqui É Abri ele aqui Soltei Desmontei ele tudo E eu Analisei aqui Que dá pra ser trocado O reparo dele Borrachinha aqui E tal Só que acontece Essa minha borrachinha ela tá boa O que tá Que tá desgastado É esse cara aqui ó Tá vendo quanto que ele tá desgastado aí ó Esse lado aqui Tinha que ser igual esse lado aqui A mesma altura Só que eu já fiz uma gambiarra aqui ó Coloquei um Um plástico duro aqui Fiz com esse material aqui ó É o mesmo material ó Tipo uma resina de plástico Bem dura Difícil desgaste E tá aí ó Vou dar uma lixada agora nele por fora aí Pra ele ficar bem redondinho O que acontece Deixa eu tentar focar aqui Pra vocês verem Na hora que ele ficava aqui dentro Aqui ó Ele ia ali dentro ali Só que ele tinha jogo aqui Daí conforme tava gasto aqui Ele dobrava pra cá Fazia isso aqui ó Dobrava assim Na hora que eu peguei Ele ia dobrar Daí nessa que o Que o óleo pegou aí Acho que empurrou a borrachinha aqui Saiu pra fora o óleo Mas agora ele tá sem jogo nenhum Ó Não tem jogo mais E daí o que acontece Agora eu vou colocar ele assim ali Só que daí eu vou ter que lixar ali Em volta E E vamos ver como é que se comporta Se continuar vazamento Eu vou ter que trocar Mas eu acho que isso aqui vai resolver E eu tenho que virar aqui Essa parte pra baixo Que essa parte aqui Ela tava Tava desse lado assim ó Dá pra ver que desgastou um pouquinho Ali dentro né Vou ter que dar uma lixadinha ali dentro também Pra Pra tirar o desgastezinho que teve Vou deixar ele assim Daí Claro Eu acho que vai dar boa Daqui a pouco eu volto pra ver como é que ficou Não precisa mais Vai lá Vai lá Peraí Segura aí que vai ver se tem vazamento Se tem vazamento aqui Vai 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 Mais uma vez Vai Vai Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Beleza Ficou bom Mais uma do eu gambiarra Vou apertar os parafusos aqui E já era Valeu Valeu Valeu